Estamos quase chegando ali no topo da pirâmide, então agora nós vamos falar sobre o nível avaliar da pirâmide. No nível avaliar, ele é um nível onde o aluno consegue avaliar, consegue criticar, justificar a partir de padrões e critérios específicos. Aquele caso onde ele pode fazer uma recomendação, a partir do que foi estabelecido como um exemplo, em que ele já tem ali feito uma análise, e a partir dessa análise ele pode dar a opinião dele com relação a esse nível, que seria o nível de avaliação. Para esse nível mesmo, a gente pode definir como sendo o que? Um julgamento, onde ele tem ali valor de ideias, trabalhos, soluções e métodos, até materiais, para um determinado propósito, para uma determinada condição. Então ele vai conseguir utilizar esses critérios aí que foram estabelecidos, para ele poder chegar nessa condição, e dá ali, através de uma condição, em que ele consegue mostrar se há a condição, para ele poder fazer uma indicação, para ele poder apontar se é bom ou ruim, se é eficaz ou não, se é eficiente ou não. E ali ele tem condições para poder colocar ali como uma determinada conclusão, claro, é uma conclusão onde ele já passou ali pelos outros níveis, os níveis inferiores, e ele consegue dar essa ideia a partir dessa conclusão, a partir desse julgamento. Ele pode expressar ali uma crítica, um bom ou ruim, e também utilizar o que? Utilizar justificativas para poder fazer isso. Então os verbos mais comuns aqui para esse nível, seria o que? Seria o julgar, está diretamente relacionado ao que ele pode propor ali com relação à avaliação, recomendar, ele pode estar fazendo ali uma indicação, vamos dizer assim, uma recomendação, o criticar, então ele tem condições, através dos parâmetros e dos padrões que foram estabelecidos para ele, colocar essas condições de forma crítica e justificar, então ele permite, atingindo esse nível, ele consegue chegar num ponto onde ele consegue estabelecer justificativa para um determinado uso de algum outro elemento. Os outros verbos aí que estão relacionados a esse nível, estão sendo colocados aqui, né? Ele pode decidir, ele pode contrastar, ele pode concluir, que eu já tinha falado anteriormente, ele pode escolher, ele pode explicar, então ele já está num nível mais elevado com relação ao que ele já caminhou até a, em direção ao topo da pirâmide. E no próximo vídeo nós vamos ver aí os conceitos relacionados ao nível criar, que é um nível que está relacionado diretamente a projetar, desenvolver, essas condições para os alunos dentro do processo de ensino e aprendizagem.